10 Causas de Pernas e Pés Inchados Nesse vídeo eu vou te falar as principais causas de acúmulo de líquidos nas pernas e nos pés o chamado edema e também vou te falar sobre os sintomas e sinais de alerta o que você precisa ficar muito atento para procurar ajuda médica imediata quando que você não pode mais tolerar o inchaço nas pernas bom, no vídeo passado eu fiz uma meta de 100 likes só que agora eu vou ser um pouco mais ousado vou fazer uma meta de 200 likes então me ajude porque dessa maneira o YouTube distribui o vídeo e muitas pessoas precisam dessas informações as pernas e pés inchados são uma queixa muito frequente muitas pessoas tem isso e tem uma doença por trás, tem uma causa então elas precisam assistir a esse vídeo eu sou o Dr. João, sou endocrinologista e vou começar com a lista agora número 1 insuficiência cardíaca chamado coração fraco porque o coração não consegue bombear o sangue de maneira adequada por consequência o acúmulo de líquido acontece porque o sangue fica acumulado nas pernas nos membros inferiores e um pouco extravasa um pouco de fluido extravasa para os outros tecidos caracterizando o inchaço nas pernas causa número 2 o hipotireoidismo doença na tireoide falta dos hormônios tireoidianos porque quando o corpo não tem níveis adequados de hormônios tireoidianos o seu corpo vai reter líquidos vai ficar inchado os hormônios tireoidianos são fundamentais para o corpo conseguir eliminar o excesso de líquidos conseguir melhorar do edema inclusive é uma causa de inchaço na face então você fica com o corpo todo inchado se você tem doença na tireoide se você tem o hipotireoidismo coloca nos comentários se isso acontece com você e principalmente como você estava antes do tratamento porque principalmente quando o paciente tem o diagnóstico muitas vezes o diagnóstico ele é feito porque o paciente está inchado aí o médico vai investigar e descobre um problema na tireoide então é uma grande causa isso é muito pouco falado e a doença na tireoide tem que ser investigada causa número 3 infecções erisipela celulite não é a celulite estética não é quando uma bactéria presente na pele acaba causando uma infecção acaba entrando por um pequeno corte muitas vezes e as bactérias começam a se proliferar a sua perna fica inchada fica vermelha ela muda de coloração por vezes pode ter dor essa doença também é conhecida como sendo a zipra se você conhece por esse nome coloca a cidade onde você fala porque principalmente no interior alguns pacientes só conhecem essa doença como a zipra mas a infecção exige tratamento médico tratamento é feito com antibióticos para combater essas bactérias as principais bactérias que causam isso número 4 problemas circulatórios varizes insuficiência venosa porque as veias elas tem válvulas que impedem que o sangue volte se você tem problema nessas válvulas se você tem a chamada insuficiência venosa você vai ter o inchaço nas pernas número 5 doenças no fígado principalmente cirrose porque o corpo precisa de uma proteína chamada albumina paciente que tem insuficiência hepática tem cirrose pode ter níveis baixos de albumina no sangue o nome técnico para isso o linguajar médico chama hipoalbuminemia se você tem deficiência dessa proteína o seu corpo vai inchar por que? albumina é fundamental para manter a pressão dentro do vaso para manter os líquidos dentro do seu vaso sanguíneo se você não tem albumina em níveis adequados o líquido vai para fora do vaso então é uma grande causa de inchaço doenças no fígado cirrose insuficiência hepática número 6 insuficiência renal quando os rins estão fracos eles não conseguem filtrar de maneira adequada o sangue logo você não vai conseguir eliminar o excesso de líquidos em forma de urina então esses líquidos vão se acumular nos membros inferiores nas pernas nos pés também podem se acumular nos pulmões por exemplo ocasionando a chamada água nos pulmões como é popularmente conhecida o edema agudo pulmonar número 7 trombose quando um coágulo se forma nas veias profundas geralmente acontece nos membros inferiores e é unilateral na maioria das vezes então se você notar por exemplo uma perna está mais inchada que a outra isso pode ser um sinal de trombose quais são outros sintomas dor no local modificação na consistência fica com uma consistência mais empastada pode ter também limitação de movimento mas fique atento ao inchaço unilateral isso é um grande sinal de alerta eu vou falar no final desse vídeo como eu prometi os sinais de alerta que você deve se preocupar mas a trombose você sempre tem que pensar para procurar ajuda então se for de um lado só fique muito atento porque pode ser um coágulo naquele local que está gerando esses sintomas número 8 gravidez o inchaço dos membros inferiores pode ocorrer na gestação por conta também da compressão dos vasos e pelo crescimento do bebê o seu corpo aumenta muito de volume e esse aumento de volume pode ocasionar um inchaço dos membros inferiores na gestação sempre você deve ser avaliado por um médico porque pode ser um sinal que tem alguma coisa descompensada pode ser um sinal também de pré-eclâmpsia que a sua pressão está maior do que deveria estar ou que você está perdendo algum tipo de proteína na urina por exemplo então marque isso se for na gestação demanda uma avaliação médica imediata não espere número 9 consumo excessivo de sal e também sedentarismo vou colocar aqui na mesma causa porque que a principal forma uma das principais formas de você eliminar os líquidos é através da musculatura se você for sedentário se você não fizer exercícios físicos pela lei da gravidade o líquido vai se acumular nos membros inferiores se você também consumir em excesso do sal junto com o sódio a nível renal a água também volta então os rins reabsorvem o sódio junto com a água por consequência você vai ter um aumento de líquidos na sua circulação é por isso que os médicos falam evite o sódio é por causa disso porque você retém água junto com ele isso pode causar uma série de complicações como aumento da pressão arterial número 10 medicamentos uma das causas mais frequentes de inchaço nas pernas são as medicações antes de eu falar quais são as principais você tem que me prometer que não vai parar nenhum tipo de tratamento se tiver utilizando-as bom medicações para pressão arterial para hipertensão como os bloqueadores dos canais de cálcio amulodipina nifedipina verapamil diltiazem nebivolol que é um beta-bloqueador também pode causar inchaço medicações anti-inflamatórias corticoides podem acumular líquidos no corpo antidiabéticos medicações para o tratamento do diabetes tipo 2 como a pioglitazona também pode causar retenção de líquidos anticoncepcionais medicamentos hormonais para terapia de reposição por exemplo como a testosterona progesterona o estradiol os estrogênios estrógenos também pode causar a retenção hídrica então se você tiver utilizando alguma dessas medicações converse com seu médico se você tiver se sentindo inchado bom vamos para os sinais de alerta quando que você não pode mais tolerar esse inchaço e procurar ajuda imediata uma das causas eu já falei que é na gestação se acontecer na gravidez você tem que ser avaliado o mais rápido possível número 2 quando for unilateral quando tiver em uma perna só número 3 quando o inchaço for acompanhado de febre se você tiver febre pode ser uma causa infecciosa que está descompensando algum outro sistema ou pode ser uma infecção direto na perna e você vai precisar utilizar antibióticos as infecções também podem descompensar podem alterar outro sistema então podem causar por exemplo uma pior da insuficiência cardíaca e você acumular líquido nas pernas e nos pés número 4 quando esse inchaço for súbito quando ocorrer de uma hora para outra você nunca tinha se sentido inchado quando viu estava com um inchaço nas pernas e nos pés então quando for novo e for súbito você também deve ser avaliado número 5 quando você tem que procurar ajuda quando acontecer uma piora progressiva quando você vê que está piorando ao longo dos dias então não espere piorar mais se tornar uma emergência médica quando acontecer isso você observar que está sempre aumentando também tem que procurar ajuda médica se tiver mudança na cor de algum ou nos dois membros inferiores por exemplo também pode ser sinal de doenças essas são os sinais de alerta lembrando que se você tiver essa queixa de inchaço nas pernas sempre tem que fazer uma investigação para doenças no fígado nos rins tireoide todas essas causas que eu te falei porque isso é uma causa tratável se você tratar a causa você vai melhorar desse sintoma desse inchaço nas pernas eu vou deixar aqui uma sugestão que é seis sintomas de embolia pulmonar se você tiver uma trombose por exemplo como eu falei e não tratá-la ela pode evoluir por uma embolia pulmonar então aqui estão os sintomas é bem importante que você fique atento porque a complicação é grave inclusive pode levar à morte então vou deixar aqui para você assistir um abraço um abraço